Final de ano chegando e você já pensou onde é que vai fazer aquela sua reunião com os amigos, a reunião da firma, aquela reunião especial onde a gente declara o nosso gostar, não é? Pelas pessoas que conviveram conosco durante o ano. Se não pensou ainda, pensa na Cirilando. Você tem que conhecer a Cirilando. A Cirilando é um espaço super aconchegante, muito gostoso, que se localiza ali na Anitta Garibaldi, esquina com a Freira Alemão, e está aberta para o seu evento. De domingo a terça-feira, você pode fazer à noite e você tem um espaço só para você. Imagina aquele atendimento, aquela comidinha gostosa e aquele espaço super aconchegante só para você e a sua turma. Bacana, não é? Mas se forem menos pessoas e você quiser fazer nos outros dias, também pode fazer. A Cirilando fica aberta para o almoço, para o lanche da tarde e também para o happy hour e a janta à noite. E as comidinhas são super gostosas, o ambiente é super descolado. E eu já vou dar uma dica para vocês, que é a violinha empanada que eu amo, A coxa creme, que eu sou apaixonada, e também a casquinha de siri, que para mim não tem melhor. E os gelatos, então, nem se fala. Mas se você quer aquela saladinha ou uma massa com molho especial, também tem. A Cirilando é perfeita. Eu adoro a Cirilando, seja para comer lá ou para buscar os congelados para fazer na minha casa, ou então pedir pelo delivery. Não conhece ainda? Então vai conhecer. Na Anitta Garibaldi, esquina com a Freira Alemão.